Projeto 6 e meia, oferecimento, programa Djalma Maranhão, Unimed Natal, é muito bom ter, Casa de Saúde São Lucas, você sabe que pode confiar, Caerne, 55 anos, governo do Rio Grande do Norte, programa Câmara Cascudo, Sterbon, qualidade que surpreende. Às 6 e meia abrem-se as portas do teatro para receber sempre o melhor da música popular brasileira. Está no ar mais um programa Projeto 6 e meia aqui na tela da TV Ponta Negra. E eu já estou aqui no palco junto com a banda de Deusa do Forró, ela que vem de Acari e vai para o mundo. Eu conversei com ela no camarim e a gente também vai exibir os melhores momentos do show de hoje. Vem comigo! Eu penei, mas aqui cheguei, eu penei, mas aqui cheguei, eu penei, mas aqui cheguei. Tudo isso eu trouxe no meu adorão. Vem comigo! Vem comigo! Em meio às serras e o calor intenso do Rio Grande do Norte, surge uma estrela de brilho singular, Iranilda Albuquerque, uma verdadeira deusa nordestina do forró. Nascida em Acari, sua voz carrega a essência e a história do Nordeste, tornando-se um farol que ilumina os caminhos da nossa música popular. Sua interpretação apaixonada das canções de mestres, como Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Jackson do Pandeiro, Jorge de Altinho, Flávio Leandro e Elino Julião, ecoa em cada canto do sertão, fazendo o coração nordestino pulsar mais forte. Ela não apenas canta, mas vive e perpetua a tradição de um povo que encontra na música uma forma de expressar sua alma, com um timbre inconfundível e uma presença de palco arrebatadora. Ela leva o público a uma viagem pelas veredas do Nordeste, onde cada acorde e cada verso trazem consigo histórias de amor, luta e esperança. Suas apresentações são um verdadeiro espetáculo, numa celebração da cultura nordestina que transcende fronteiras e toca o coração de todos que têm a felicidade de ouvi-la, e seu talento não conhece limites. Representando o Brasil até na China, nossa deusa nordestina do forró mostrou ao mundo a riqueza e a beleza da nossa música. Sua trajetória é uma prova viva de que a música nordestina é universal, capaz de unir corações e transcender barreiras culturais. Ela é, sem dúvida, um orgulho para todos nós, um símbolo de resistência e de paixão pela música que nos define como povo. Viva Clara Nunes! Viva nosso horror! Viva Clara Nunes! Viva Clara Nunes! Arapuá, esperão, oricori, madurecer Catingueira, florando sertanejo, esperando chover Lá no sertão, quase ninguém tem estudo O outro de lá que aprendeu a ler Mas tem homem capaz de fazer tudo, doutor E antecipar o que vai acontecer Simbora! Ei! Ei! Catingueira, flora, vai chover Quando vinha voou, vai ter verão Se o galo cantar fora de hora Vai haver boa safra no sertão Se o galo cantar fora de hora É a mulher dando fora, pode crer H11 cantar perto de casa É agora, é alguém que vai morrer São segredos que o sertanejo sabe E não teve o prazer de agendelê Catingueira, flora, vai chover Anturinha voou, vai ter verão Se o galo cantar fora de hora Se o galo cantar fora de hora É a mulher dando fora, pode crer H11 cantar perto de casa É agora, é alguém que vai morrer São segredos que o sertanejo sabe E não teve o prazer de aprender lê Quem tá gostando, pode aplaudir? Se a Paraíba nos deu Elba Ramalho O Rio Grande do Norte Nos dá a deusa do forró E que nome incrível, né? Deusa representa tudo que você Que você traz ali na cena Quando você entra, a plateia vai A loucura Mas, Deusa, me fala É a primeira vez que você tá Aqui no Projeto 6 e Meia Como foi esse convite? O que passou na tua cabeça Pra poder chegar aqui hoje E estrear nesse projeto? Pra mim é uma honra, né? Participar desse projeto tão bonito Que eu acompanho há muito tempo Esse projeto Desde o tempo de Zé Dias ainda E hoje com a Mauri à frente Tá tendo outra visibilidade Com certeza E, assim, todo artista portugual Quer passar por aqui Dar um pouco do seu Mostrar um pouco do seu talento Também pra o mundo Porque a gente sabe que esse Esse projeto Esse Não é só um projeto É, na verdade Uma grande produção Com certeza De a Mauri Esse projeto 6 e Meia Além de ter um grande show No teatro Ainda tá na televisão Você ainda consegue assistir em casa Então eu tô muito honrado Muito feliz É bom porque O projeto 6 e Meia A partir desse programa Democratiza esse acesso Ao teatro Além Das pessoas virem assistir Porque a gente tem ingressos A preços populares E você pode conferir A nossa programação E comprar logo O seu ingresso Para as nossas atrações Mas eu tô aqui com Deusa E Deusa Como que você enxerga A importância Desse projeto De projetos como esse Que valorizam A cultura nordestina Ah, eu acho muito necessário Que tenha mais Desse tipo de projeto Para que Os artistas locais Os artistas Potiguares Possam se apresentar Em uma casa Como o Teatro Riachuelo Que lhe dá Tudo o que a gente precisa Em tudo Até quem vem assistir Que tem toda Ali um conforto De estar no shopping De ter toda a segurança E o artista De ter Um público maravilhoso Selecionado Um público bacana E a estrutura Do teatro Acaba ajudando muito A todo artista A poder mostrar O seu trabalho Com as ferramentas Top Como é daqui Então assim Eu acho que Por mais projeto Com certeza Dessa forma Palco esse Que você já já Vai subir E a gente quer saber O que é que você preparou Para esse show Que vai acontecer já já Eu me virei nos 30 Porque na verdade Eu sou muito Fã do cancioneiro nordestino E nesse show Eu quis homenagear Todos os meus ímpones Os meus ídolos Como Luiz Gonzaga Elin Julião Marinês Clara Nunes João do Vale E tantos outros Então eu fiz um mix De cada um pouquinho E até minha própria Canção No Chachá do Forró É assim Que vocês vão ver aí Que é muito bacana Eu sou tudo isso sim Igual a rainha do nordeste E de cultura se veste Ao cantar do roxinol Sendo nós filhos do sol Nunca deixei minha terra E do pés e lá da serra Quando o recado puxou Que eu roubo o licuto Mas num é fazendo grão No Chachá do forró é assim Com meu trigo na mão Sou igual o estupim No Chachá do Forró é assim Com meu trigo na mão Sou igual o estupim Quando uma história se encerra Sem deixar nenhum herdeiro Feita a morte do vaqueiro Só se lembra coração Eu aqui desse mundão Vou cantar o cariri Nordeste faz parte de mim Sobrejeira diferente Vou cantar o cariri Meu forró até o fim No Chachá do forró é assim Com meu trigo na mão Sou igual o estupim No Chachá do forró é assim Com meu trigo na mão Sou igual o estupim No Chachá do forró é assim No Chachá do forró é assim Com esse trigo na mão No Chachá do forró é assim Com meu trigo na mão Sou igual o estupim No Chachá do forró é assim Com meu trigo na mão Sou igual o estupim No Chachá do forró é assim Bora, Roldo Bora na sala No Chachá do forró é assim 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 Aí eu digo a vocês que cantar forró Não é pra qualquer um não O caba tem que ser forte, valente Né não? Né não? Aí às vezes bota umas cantoras de forró Que são muito sensíveis Não aguenta nem um triângulo na mão Uma vozinha bem pouquinho Ela dá pra cantar outra coisa Mas o forró Tem que ser nordestina, menino No Chachá do forró é assim No Chachá do forró é assim Vocês vão dormir hoje e acordar pensando No Chachá do forró é assim No Chachá do forró é assim A dona da casa vai fazer o café Fica lá Tá curtindo, né? Então fica aí que a gente vai pra um rápido intervalo comercial E volta já já A capital Potiguar está há poucos meses de alcançar a nova realidade no saneamento básico E ser referência nacional em esgotamento sanitário Após Natal se tornar um grande canteiro de obras vivo na dinâmica dos moradores Com a instalação da rede coletora de esgotos A CAERN trabalha todo vapor para concluir as duas estações de tratamento de afluentes Guarapes e Jaguaribe Estima-se que mais de meio milhão de pessoas serão beneficiadas pelo empreendimento na Zona Norte O que representa um grande avanço para a qualidade de vida dos cidadãos E para o desenvolvimento sustentável da cidade O que é um sonho pra você? Algo distante, utópico, inatingível? Para nós, um sonho é algo que com trabalho, dedicação e foco podemos alcançar Nossos valores chegam até você em forma de sorvete Picolé, cobertura, casquinha, canudos wafer, água mineral, gelo mineral e polpa de fruta Um mix de produtos que, assim como nossos sonhos, não param de crescer Este é o Grupo Esterbon Qualidade que surpreende É muito bom ter com quem contar nas horas difíceis É muito bom ter a maior rede de médicos e clínicas credenciadas do estado Além de 15 hospitais Incluindo o maior complexo de saúde do Rio Grande do Norte É muito bom ter patrocínio para os grandes times da terra Descontos em shows e espetáculos E o maior investimento em cultura É muito bom ter tudo isso e ter você Unimed, é muito bom ter Projeto 6 e meia apresenta O cantor e compositor Odair José Comemorando mais de 50 anos de carreira E cantando seus grandes sucessos Na abertura O cantor potiguar Messias Paraguai 11 de setembro no Teatro Riachuelo Ingressos populares na bilheteria do teatro Ou no site Oru.com Odair José Realização e de arte e produções É Superstar Como a deusa Uma deusa nordestina Você está assistindo o programa Projeto 6 e meia Com a deusa do forró Vamos continuar a conferir Os melhores momentos do show dela Vamos lá O ritmo no ar O animal que ronda Do vento do ar Eu saio dos teus olhos Eu rolo pelo chão Feito um amor que queima Magia negra Magia negra Sedução E a cara Viu o teatro Que coisa mais linda Você Você é que me mantém E as coisas que você Me levam além Aqui Nesse lugar Não há Rainha nem rei Há uma mulher e um homem Trocando o sonho Fora da lei Como a deusa nordestina Me levam além Tão perto das lendas Tão longe do fim E a fim de dividir O mundo do prazer O amor e o poder A música A música da sombra O ritmo do ar O animal que ronda Do véu Do luar Tão perto das lendas Tão longe do fim E a fim de dividir Do mundo do prazer O amor e o poder E a música A música da sombra O ritmo do ar O animal que ronda Do véu Do luar Do luar Quero ouvir Como é que a gente pode ver Essa representação da Maria Inês Na tua música Como que você enxerga Assim, olhando você de fora Você se olhando de fora Como é que você enxergaria Essa influência da Maria Inês Na tua trajetória A Maria Inês é maravilhosa Mas eu me sinto mais ousada Do que ela Até porque ela vivia Ela era uma mulher ousada Na época dela Pra época dela Porque a mulher não podia fazer Não podia cantar E ela cantava E ela se Ela se impor De uma forma Se você escutar a Maria Inês cantando Ela cantava com a precisão Assim, com a forma Bem de autoridade mesmo De mandona De chegar e E mandar mesmo Então eu me inspirei muito Nisso nela E quando eu subo no palco Eu penso Cara, eu sou a marinês Aqui do Nordeste De Cabada Peste Que tanto se expande Ela cantou Peba na Pimenta Só gosta de tudo grande Cantando Meu Cariri No Nordeste Aquarela Mas foi-se embora De repente E hoje o forró da gente Não é o mesmo sem ela No Nordeste imenso Quando o sol Calce na terra Não se vê uma folha Verde na baixa ou na serra Jurito não suspira Iambu Seu canto encerra Não se vê uma folha Verde na baixa ou na serra Acauamba em do alto Ao ferro Canta forte Como quem reclamando Nossa falta de sorte Asa branca, setenta Vai chegando na bebida Não tem a bala boa Já está recebida O sol vai teimando O brejo, setão, cariria, greste Ai meu Deus Tenha pena do Nordeste Tenha pena do meu Nordeste Marinês que cantou o Nordeste De caba na peste E tudo se espanha Cantou peba na pimenta Só gosta de tudo grande Cantou no meu cariri Do Nordeste Aquarela Foi-se embora de repente E está chegando ao fim Mais um programa Projeto 6 e Meia Aqui na tela da TV Ponta Negra Mas não fica triste Porque você pode conferir O show de hoje E também os shows Da nossa temporada No Youtube da nossa TV Da TV Ponta Negra Gente Curte Compartilha E comenta no nosso Instagram Lá você pode conferir também A nossa programação Até o finalzinho do ano de 2024 Eu sou José Neto Barbosa E esse é o Melhor da Música Popular Brasileira Projeto 6 e Meia Oferecimento Programa de Jauma Maranhão Unimed Natal É muito bom ter Casa de Saúde São Lucas Você sabe que pode confiar Caerne 55 anos Governo do Rio Grande do Norte Programa Câmara Cascudo Esterbon Qualidade que surpreende Não tem água na rua 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 Não tem água na rua